Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, desde já muito obrigado por sua presença do outro lado, ok? Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Neste momento temos uma pequena mensagem para a nossa reflexão, ok? Que é a seguinte, uma criança, seja ela do sexo masculino, sexo feminino, sempre tem um modelo. E as crianças são sempre sonhadoras, sempre positivas no que diz respeito ao hoje e ao amanhã, ok? E as crianças, quando elas veem determinado profissional, sempre elas desejam ser como aquele profissional futuramente, ou ser um profissional daquela área futuramente. Uma criança, quando olha para o céu e vê o avião passando, deseja futuramente ou viajar de avião ou tornar-se um piloto de avião. Quando vê um policial fardado ou um militar, deseja tornar-se um policial militar. As meninas, muitas vezes, desejam ser professoras como suas professoras. E algumas meninas também, certo? Então, sempre tem um modelo, certo? Sempre tem uma inspiração alguém para se inspirar. Determinada pessoa, certo? Determinada profissão. E sempre pensa positivamente, amanhã, quando eu crescer, eu serei tal, como tal e tal pessoa. Amanhã, quando eu crescer, eu terei tal e tal profissão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, sempre positivamente, com o olho no futuro. E muitas vezes, se inspirando em determinado modelo, como um profissional de determinada área, como já citei. Como um policial, como um militar, como um professor, como um piloto de avião, como um piloto de Fórmula 1 e assim por diante. E a pergunta que eu faço para você, hoje, adulto, você, adulta, é a seguinte. Aquela criança que você deixou lá no passado, aquela menininha, aquele menininho, aquele garoto, aquela garota. Será que ela teria orgulho de você hoje? Ela olhando para você hoje, ela teria orgulho? Você que é religioso, aquela criança que desejou ser um líder religioso, um pastor, que desejou ser um missionário, uma missionária. Que desejou servir a Deus com toda fidelidade. Será que ela teria orgulho de você? Aquela criança que desejou ser um professor ou professora, ela olhando para você hoje, será que ela teria orgulho de você? Aquela criança que, no passado, remoto ou não, desejou casar e constituir uma família abençoada, teria orgulho de você? Aquela criança que desejou ser um grande profissional em determinada área, seja lá que a área for, certo? Que desejou um dia entrar para as forças armadas, será que teria orgulho de você? Aquela criança que desejou ser um piloto de avião, será que ela teria orgulho de você olhando para você hoje? Aquela criança que desejou ser uma pessoa de bem na sociedade, será que ela teria orgulho de você? Essa é a grande questão. Crianças são sonhadoras e pensam sempre positivamente. E aquela criança olhando para você com seus pensamentos, com suas palavras, com seus sentimentos, que muitas vezes são totalmente o contrário. São mais palavras negativas, será que aquela criança que você deixou no passado, teria orgulho de você? Será que aquela criança teria orgulho de você? Aquela criança que muitas vezes, diante das dificuldades, desejou mudar de vida, conseguir um bom emprego, ter uma boa profissão, ter um bom salário, para ajudar seus pais, ajudar sua mãe, ajudar seu pai, será que ela olhando para você hoje, ela teria orgulho de você? Ou você é mais um dos que não dá a mínima importância hoje para seus pais, como você dava quando criança? E você tinha aquele grande desejo, em face do sofrimento da vida, de um dia melhorar de vida e cuidar dos seus pais, cuidar da sua família? Será que essa criança olhando para você teria orgulho de você? Será? Então, esta é a grande questão para nós meditarmos nesse dia. Pense bem. Olhe para a criança que você deixou no passado, com todos os desejos e aspirações, com todas as palavras positivas, com respeito ao futuro. Nós temos bastante experiência nesse mundo, muitos meninos que desejaram tornar-se grandes jogadores de futebol para ajudar a família. E realmente, pelo que se tem notícia, a maioria que conquistaram o seu sonho realmente continuaram firmes com seus pais e ajudando. Pergunta para você, aquela criança que você deixou no passado, olhando para você, ela teria orgulho de você? Se você cresceu, se você conquistou, se você conseguiu o seu objetivo, mas você cumpriu a sua palavra, os seus pensamentos. Será que aquela criança teria orgulho de você? Pense bem e responda para você mesma, para você mesma neste dia. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.